Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas que alguns inscritos deixaram pra mim lá na aba da comunidade aqui do YouTube Tem muita gente que não sabe onde fica a comunidade, gente, é muito fácil, entra no canal da pessoa Lá vai ter vídeos, comunidades, shorts, mais sobre a pessoa Então lá você clica em comunidade e você consegue ter uma outra interação no canal Você pode responder perguntas, participar de enquete, você pode ver fotos Lá eu gosto de fazer também a propaganda do vídeo que já foi postado no meu canal Então esses dias, semana passada, eu coloquei assim Oi pessoal, deixem uma pergunta pra mim, queria responder num vídeo E teve bastante perguntinhas, então eu vim responder, então vamos lá que esse vídeo vai ser meio longo Tô com o computador ligado, né, pra mim ver as perguntinhas Eu vou começar respondendo a Mariana Oliveira Beijo Mari, eu adoro ela, eu sigo ela também no YouTube e no Instagram Ela é nutricionista, tá aí nos preparativos do Casório E ela tá sempre participando aqui no meu canal e eu também contribuindo no canal dela E ela já começou perguntando se dá de fazer mais de uma pergunta Claro que pode, né Mari? Então vamos lá, ela botou Como foi o processo de voltar a trabalhar depois da maternidade? Então gente, esse processo pra mim voltar a trabalhar não foi fácil Eu tive de criar uma nova adaptação E os medos, né, que surgem, as preocupações que surgem em deixar o nosso bebê com outra pessoa Mas também voltar a trabalhar teve o ponto positivo de eu ter o compromisso Ter um horário pra cumprir, ter contato com outras pessoas Sair de casa, me arrumar Então tudo tem um lado bom e o lado não tão bom E eu também fiz um vídeo falando sobre isso Vou deixar aqui nos comentários se você querer saber mais a resposta dessa pergunta com mais detalhes A Mari também colocou o seguinte Pretende trabalhar tanto quanto antes da maternidade ou ir aumentando aos poucos a jornada de trabalho? Então gente, eu voltei a trabalhar em janeiro E eu posso dizer que foi essa segunda opção E aumentando aos poucos a jornada de trabalho Aos poucos, na verdade, assim, deu bem pouca diferença O mês de janeiro eu organizei minha agenda pra trabalhar até as oito da noite E agora, fevereiro, eu já comecei a trabalhar até as nove da noite Então é uma hora a mais Sendo que eu levo vinte minutos pra chegar em casa Então se eu saio de lá às nove, eu chego aqui nove e vinte Então é quase uma hora e meia a mais que o Rian espera a mamãe, né Então essa nova adaptação, né, que antes era até as oito, agora é até nove e pouco O Rian tá mais cansadinho, né Tem dia que eu chego e ele já tá dormindo Tem dia que eu chego e eu pego ele dormindo e ele acorda Tem dia que eu pego ele e ele não acorda Então, assim, confesso que não é bom chegar em casa às nove e meia da noite Mas faz parte, né, gente Eu fico em casa de manhã com ele até as duas da tarde E daí duas, no máximo, duas e vinte Eu tenho de sair de casa pra ir trabalhar e volto às nove e pouco, né Então é isso Eu posso dizer que eu voltei a jornada ao trabalhar aos poucos O que te fez escolher estudar Educação Física? Por que foi pra área de Pilates? Essa é a terceira e última pergunta da Mari E, gente, o que fez eu escolher Educação Física? Foi a Educação Física que me escolheu Eu comecei a trabalhar com Pilates Porque o meu noivo, né, o meu marido botou o estudo de Pilates Bem na época que eu tinha saído de uma loja Que eu trabalhava em loja Então ele disse, ah, vem trabalhar comigo e não sei o que E daí eu fiz alguns cursos na área de Pilates Eu e ele, né Na época fizemos vários cursos Comecei a trabalhar, gostei, deu certo E daí entrei na faculdade Fiz a faculdade, me formei e tal Então foi Educação Física que me escolheu Não fui eu que escolhi, tá? Antes de trabalhar com Pilates Eu trabalhava em loja, em comércio Então é isso aí, Mari Obrigada pelas três perguntinhas Agora eu vou responder a Van Araújo Van, uma pergunta Como é que é o seu nome? Van Derleia? Não sei o seu nome Comenta aqui embaixo como é o seu nome Gente, eu adoro o canal dela também Eu caí no canal dela de paraquedas Eu acho que num vídeo de comprinha da Shen De decoração do apartamento Ela tava decorando o apê dela O apê dela é lindo Ela faz vlogs O namorado dela, marido Também participa Ela tem um gatinho E é muito legal os vlogs delas Ela sempre passa, assim, muitas dicas Então se você querer conhecer aí o canal da Van Araújo Vamos lá O que que ela disse? Oi Kelly, queria saber mais de você Sei que você é do Sul Acertou? Qual cidade eu moro na cidade do Calçado? Já ouviu falar? É em São João Batista Quantos anos você tem? Ai gente, quantos anos vocês me dão? Eu tenho 33 anos Vi que você postou vídeos de Pilates Você trabalhava ou trabalha nessa área? Sim Van, eu sou professora de Pilates há 10 anos Só que eu estava afastada aí 8 meses, né? Desde que o meu neném nasceu Eu estava afastada Estava em casa E agora eu voltei a trabalhar Conta pra gente alguma curiosidade engraçada Sobre você Gente, eu fiquei pensando Curiosidade engraçada? Não sei Daí o que que eu vou falar? Não sei se vocês vão achar engraçado Mas é uma coisa aí que aconteceu comigo Há 10 anos atrás Eu viajei com a minha madrinha Pra Paris Eu ganhei essa viagem com ela Pena que não existia o canal no YouTube Senão ia ter muitos vlogs Não tinha nem Instagram gente na época Não tinha WhatsApp Então assim, era outro mundo, né? Há 10 anos atrás Vai dar 11 Então assim, eu fui viajar com a minha madrinha E com meu padrinho e meu primo Para Paris E a gente foi Ficou 20 dias Foi tudo muito bom, muito maravilhoso E na hora de voltar O avião da minha madrinha Saiu 8 horas antes do meu Porque a minha madrinha Foi pra um lado Pra casa dela E eu fui pro outro, né? Então nós estávamos em Paris No aeroporto Ela foi-se embora E eu fiquei no aeroporto por 8 horas Aí pensa A pessoa não sabe falar francês A pessoa não sabe falar inglês Tinha que ficar 8 horas lá sozinha esperando O que eu fiz? Eu fiquei sentadinha Bem na frente da porta Lá do embarque Esperando a hora, né? Bela e formosa 8 horas Eu estava com a bunda quadrada E de repente me deu vontade De fazer xixi Eu pensei Meu Deus, obrigada E no banheiro E daí eu sabia que banheiro é toalete Eu pensei Vou procurar o banheiro Procurei o banheiro Achei o banheiro E eu ainda prestei atenção Eu falei assim, ó O salão lá de embarque que eu estava É do lado da escada rolante Eu subi a escada rolante Para ir no banheiro Eu subi a escada rolante Eu pensei Um ponto de referência para mim Era a escada rolante Para mim voltar Fui no banheiro Fui xixi Voltei Quando eu voltei, gente A escada rolante Era uma esteira rolante Eu nunca tinha visto uma esteira rolante Eu pensei Meu Deus Uma esteira rolante Será que apertaram no botão E a escada virou esteira Para as pessoas subirem com a mala de rodinha Meu Deus E agora Uma esteira rolante Fui pela esteira Fui pela esteira E óbvio, né? Que a escada não virou esteira Óbvio Que eu estava pulada errado E gente Quase que eu me perdi no aeroporto Lá em Paris Sem saber falar nada E daí o que aconteceu? Eu não achei Eu não achava o lugar Que eu estava antes E daí a sorte Que eu estava com uma pastinha na mão Cheia de documento Passagem Coisarada Uma mão de papel E eu peguei aquela pastinha E comecei a olhar Olhar, olhar, olhar E daí eu vi lá F Não sei o que Era um número, né? Uma letra e um número Aí é onde me deu estralo Eu pensei Vou procurar Eu comecei a olhar Aí eu estava lá na letra H Não sei Aí foi indo, foi indo, foi indo Achei a tal da letra F Não sei o que E achei O lugar que eu estava sentada E gente Quase que eu me perdi No aeroporto E assim, ó E se eu perco o avião? Sem saber falar inglês Sem saber falar francês Sem saber nada Eu ia virar uma mendiga em Paris Gente do céu Já pensou? Que marafunda, né? Não sei se vocês acharam graça Mas foi uma coisa aí Que aconteceu comigo E que, gente Hoje a gente ri Mas vocês pensam Eu lá sozinha Apavorada Que não sabia mais voltar pro lugar Mas, enfim Deu tudo certo Então foi aí, Van Gostar? Aceita a minha historinha A Van é muito engraçada, gente Ela tem muita história assim Pra contar Eu já vi alguns fatos curiosos No canal dela Bem legal Até de uma tatuagem Que ela andou fazendo aí Numa festa Enfim Vamos lá Continuando Mesa de chefe Bezo Mesa de chefe Eu sigo há muito, muito, muito Muito tempo Adoro ela Ela tem um bebê Um mês, eu acho Mais velho, Corriã E também tem duas meninas Muito lindas A Ágata E a outra Como é que era uma da outra? Esqueci Mas, assim Ela tem muitas receitas legais Tanto pra criança Assim Com pão colorido Bolo colorido Como, né? Receitas top Como pra Ceia de Natal Que ela fez Pra virada do ano Sempre receitas maravilhosas E fáceis Que isso que é legal, né? Então vamos lá Ela botou Amiga Já passei E hoje me arrependo Não repetiria com Zian Que é o filho dela Zian Zian Ela fala, né? Zian Mas a pergunta é Você não vai se arrepender De voltar a trabalhar E perder os momentos Mais fofos e especiais Do desenvolvimento do Rian? Então, gente Provavelmente sim, né? Provavelmente Com certeza Vai acontecer aí Coisas que eu não vou estar presente Porque eu vou estar no trabalho E quando eu chegar, né? Eles vão dizer Ah, ele fez isso Ah, ele aprendeu a fazer aquilo Ah, eu queria ter visto, né? Enfim Só o fato de eu chegar do serviço E ele já tá dormindo É uma coisa que me deixa triste Mas faz parte, né, gente? Eu preciso voltar a trabalhar, entendeu? É o meu primeiro filho E eu preciso voltar a trabalhar Que nem a mesa de chefe O Zian Já é o terceiro filho dela Então, você teve muita experiência aí Nessas três gestação, né? E nessa terceira Você tem a possibilidade De ficar em casa com os filhos, né? Eu pude ficar em casa Por oito meses Assim, foi maravilhoso 24 horas grudada nele Mais uma hora A gente precisa voltar, né, gente? Então, eu voltei pro meu trabalho E, né, pode ser, sim Que eu vou perder Alguma coisa aí legal Que ele fez durante o dia Mas eu tenho certeza Que ele vai repetir isso De manhã Que vai estar comigo Ou então, outro lado bom, gente É que eu não trabalho sexta-feira Eu trabalho só de segunda a quinta Então, sexta Eu tô o dia todo com ele Sábado, o dia todo Domingo, o dia todo Então, o que acontecer aí Que eu não ver Porque eu vou estar no serviço Com certeza vai repetir, né? Nesses dias que eu vou estar coladinha nele Ela botou aqui embaixo Cada um tem a sua necessidade Mas a Agatha Perdi muita coisa especial Que jamais recuperei Por ter trabalhado Se voltasse o tempo Eu não teria voltado a trabalhar Por exemplo As primeiras palavras dela É isso É isso que eu falei, né? Pode ser Que ela O Rian já tá falando Má, 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 má Eu já fico toda boba, né? Vamos lá Próximo Espaço da Vovó Yala Beijo Vovó Yala Também siga há muito tempo Ela faz receitinhas Tá morando numa fazenda top Muita louça linda De barro Assim De fazenda Show de bola Kelly Como você consegue conciliar Família, trabalho e canal? Acho tão difícil postar E cuidar da família Eu não tenho a sua organização À disposição Vovó Yala Confesso que tá muito difícil A parte do YouTube Muito, muito, muito difícil mesmo Assim Eu coloquei a meta De pelo menos Dois vídeos na semana Tô me quebrando Pra conseguir fazer isso Tô conseguindo postar Os dois vídeos Até o momento Porém Não tô conseguindo Visitar tanto O canal dos amigos Como eu ia antigamente, né? Antes eu ia todo dia de manhã Ver vídeo de amigos E comentar E agora sim Às vezes passa uma semana Se eu fui em dois canais Foi muito Então Tá meio Puxado pra mim A retribuição Dos amigos Que vêm no meu canal Mas eu sei Que vocês não vão me abandonar Porque é uma fase E daqui a pouco Isso vai melhorar Então assim O trabalho Foi difícil voltar Mas depois que eu voltei Foi bom A casa A casa Eu sou bem de boa, gente Se eu fiz Eu fiz Se eu não fiz Hoje Eu faço amanhã E assim vai Não fico me cobrando E o canal Eu tento postar Esses dois vídeos Na semana Porque eu sei O quanto é importante E o canal Ele me ajuda Bastante, né? Como conhecimento Como É uma parte De lazer Pra mim Porque eu faço Porque eu gosto E também Já é remunerado Então eu ganho Um trocadinho aí Com o meu canal E isso é muito bom, né? E a gente sabe Que a gente precisa Trabalhar pra ganhar, né? Então Vamos trabalhar Então é isso, vovó Às vezes deve fazer Às vezes não dá E é isso aí Agora Eu vou responder A Milena Vanei A Milena Gente do céu Eu também sigo ela Muito, 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 muito tempo É uma querida Ela tem uma bebê Do tamanho do Rian Então a gente Compartilhou aí Essa fase gostosa Da gestação Na verdade Ela já tem um menino Maiorzinho Do em 7, 8, 9 anos Não sei, por aí E é a menina Do tamanho do Rian Eu gosto muito Do canal dela E eu não sei Por que, gente O canal dela Tá empacado Assim Uns inscritos Acho que é 400 e pouco E já tá muito tempo Nesse 400 e pouco Não vai E olha A Mila Ela faz capas Muito bonita Ela faz A capa do canal dela É muito bonita Ela fala muito bem Gente, ela faz crochê Ela faz receita Uma vez ela fez o bolo O aniversário do menino dela Uma decoração De profissional Gente, eu fiquei de cara Ela sim É muito, muito, muito Gente boa mesmo E eu quero aqui Dar esse espaçozinho Nesse vídeo Pra pedir você Pra ajudar a Mila Que esses dias Ela botou um comentário Lá no canal Na comunidade Do canal dela Pedindo Ajuda aí Se você Você quer aí Mais uma amiga Nessa plataforma nova Do YouTube Mais uma amiga Pra contribuir Com o seu canal Vai lá no canal dela Que eu tenho certeza Que ela também Vai contribuir Pro seu canal Vamos ajudar aí a Mila A aumentar os inscritos E as visualizações Como eu falei Ela é muito querida E há anos Em areia Assim Tá muito difícil De eu acordar mesmo E o Jean Já tava acordado Já tava em pézinho Na caminha E tava bem difícil Pra mim Assim Me senti muito cansada Eu ainda pensei Ai, não vou conseguir Gravar o vídeo hoje Porque eu tô cansada Mas não Fiquei enrolando ali na cama Brincando com ele Até umas sete Levantei Fui tomar café Dei atenção pra ele Já botei a roupa bater Agora nove e meia Ele mamou Dormiu E eu pensei Vou correndo lá Gravar o vídeo Então é assim, Mila Cansativo é Faz parte, né Você é mãe Você é mãe de dois, né Então você sabe A única diferença É que você não trabalha fora Mas a gente sabe Que em casa Também tem muito trabalho Pra fazer Então Não fica cansativo Fica Mas faz parte E tudo é uma fase Daqui a pouco Essa fase muda também Beijo, Mila Obrigada pela sua perguntinha Gente, até peço desculpa aí Se eu não tô tão animada Nesse vídeo, né É que como eu falei Eu acordei muito, muito, muito Cansada Mas eu sou obrigada A gravar esse vídeo hoje Então bola pra frente Próxima pergunta Marinês Correia Também sigo ela Bastante tempo Ela faz vlogs De passeio Inclusive esses dias Ela tava na Aparecida Ela mostrou o aquário Da Aparecida Nem sabia que tinha aquário Eu nunca fui na Aparecida Mas eu tenho muitos alunos Do Pilates Que viajam pra Aparecida Todo ano Então eles falam do hotel Eles falam da missa Eles falam de tudo Mas do aquário Nunca ouvi falar E eu descobri Que lá tem um aquário Através da Marinês Então os vídeos dela É bem legal É bem editado Ela fala muito bem Ela também faz receitinha De bolo Então vai lá, gente Conhecer o canal da Marinês Ela botou Qual lugar você tem vontade De conhecer aqui Do Brasil Tem algum sonho Pretende realizar Nesse ano 2023 Gente Um lugar Que eu tenho vontade De conhecer aqui no Brasil Seria dois Sim, eu fiquei na dúvida Entre qual dos dois Qualquer dos dois Pra mim tava bom, né Tipo Eu já fui Em Gramado Não a passeio Eu fui fazer curso De Pilates Mas a gente acabou Dando uma voltinha aqui Uma voltinha ali Um jantão Num restaurante Enfim Mas a gente já foi A Gramado E a gente já foi Pro Paraná Em Curitiba Também Através de cursos De Pilates E quando o Ria nasceu Com dois maizinhos A gente foi pra Curitiba De novo Somente a passeio Mas Curitiba A gente foi umas três vezes Já E O que eu tenho vontade De conhecer Rio de Janeiro Ou Ir pro Nordeste Gente Ir lá pro Nordeste Pra aquelas praias bonitas Sendo que aqui Santa Catarina Tem muita praia bonita Mas sei lá A gente vê assim Tantos lugares Legal, né Que a pessoa vai Bahia Maragogi Então é isso Ir lá pro Nordeste Ver as comidas diferentes Ver um sotaque diferente Umas praias muito bonitas É isso aí Comenta aqui embaixo Se você já foi Em algum desses Agora, gente Eu vou responder O Fábio O Fábio Acho que é novo Aqui no meu canal Pelo menos Foi o primeiro comentário Dele que eu respondi E eu fiquei muito feliz Fábio Seja bem-vindo Aqui no meu canal É Fábio Rosário Vilar Casal Fit A foto é ele E provavelmente a esposa Ele colocou Teve alguma fralda Sabonete Ou outro produto Que causou alergia No seu pequeno Nesse sentido De produtos de higiene Não Graças a Deus Nenhum deu alergia Porém A única coisa Que deu alergia No Rian Foi o apitamil A fórmula Que eu tentei dar E deu alergia nele Então Apitamil Não deu certo E não tentei outro leite Ele está só no materno mesmo Depois ele botou aqui embaixo Eu não entendi muito bem isso Vamos ver O Pilates Mesmo com o horário programado Vai interferir No seu acompanhamento Em relação ao seu filho E os clientes Os alunos Estão cordiais Com esse processo? Sim Aqui ele está dizendo O que a mesa de chefe Também quis dizer Que Eu trabalhando Lá no Pilates Vai interferir No acompanhamento Do Rian E se os meus alunos Estão cordiais Com esse processo? Sim Eu sei Que alguma coisa Eu vou perder Mas como eu falei Isso vai se repetir Pela manhã Ou quando eu estar Junto com ele Isso é óbvio E os meus alunos Eles são cordiais Eles são muito queridos E se um dia Eu precisar faltar Ou se eu precisar Trocar a aula Por algum motivo Ah, vai que ele tomou A vacina Deu reação Preciso ficar em casa Isso é muito de boa Eu troco meus alunos Boto para sexta Já que eu não trabalho Sexta Ou o Andrew Vai no meu lugar Os meus alunos É como se fosse Uma segunda família Eles são muito cordiais Comigo Vamos dar continuidade A Letícia Minha amigona Do coração Uma das dindas Comentou Qual é a rede social Que você mais usa Beijo Inclusive Essa foi a primeira pergunta Que veio aqui Na minha comunidade Mas não sei porquê Eu estou lendo por ordem E ela não apareceu Como primeiro Então pode ser Que eu não estou respondendo Em ordem Tá gente E qual é a rede social Que eu mais uso O YouTube E o Instagram Também Gosto de dar uma olhadinha Ali no Instagram Gosto de postar foto No Instagram Mas o que eu mais uso É o YouTube Assim Quando eu estou fazendo comida Quando eu estou lavando louça Eu gosto de botar um vídeo Aí para me assistir Quando eu estou fazendo unha Sabe Eu coloco um vídeo aí De 20 minutos E faço o que eu tenho Para fazer Assim A gente escolhe A gente tem liberdade Para escolher o que é assistir Qual é o conteúdo Então a gente escolhe E assiste Para mim O que eu mais uso É o YouTube Eu adoro YouTube Por isso que eu não desisto Do meu canal Vamos lá Agora O canal 4Motter Eu não sei Como se fala Esse nome Mas é o número 4Motter Eu não sei se é assim Se fala também Ela botou Vai fazer festa de um ano Se sim Qual é o tema Então Quero sim Fazer a festinha De um ano Do Rian Já estou pensando nisso Pesquisando Vendo lugares E o tema Gente Eu não sei o nome do tema Não é assim Um personagem Sabe Não é tipo Homem-Aranha Ou Ursinho Pulf Que nem um mês de versário Todo mês de versário A gente escolhe um tema Não é nenhum desses É um tema Não é que é mais básico É bem lindo A inspiração que eu peguei Mas É mais branco Tem no vizinho É solzinho Leãozinho Eu não sei se assim se fala Mas é minimalista Sabe Eu não sei se o tema se fala Minimalista Ou se tem outro nome Mas Eu não vou botar a inspiração Aqui pra vocês Porque eu quero fazer Meio que surpresa Mas assim A gente fala minimalista A gente não bota muita fé Só que a inspiração que eu peguei É muito lindo É tudo muito lindo Posso dar o spoiler Que as cores É mais branco E tipo Mostarda Amarelo Marcha pra frente Quem sabe eu entro no assunto Ô minha amiga Comenta aqui embaixo O seu nome Que eu gosto de chamar A pessoa por nome A Iquatromote Não sei E pelos vídeos Que eu vejo dela Ela é mamãe de dois Ou três Ai meu Deus Agora eu esqueci Mas enfim Ela tem um bebê pequenininho Também E eu comecei a seguir ela Recentemente Estamos aí Criando essa amizade Então seja bem-vinda Aqui no meu canal Próxima Josie Vieira Mãe e filho Mora num sítio Já assisti vários videozinhos Ela botou aqui Quanto tempo você trabalha com pilates? Há dez anos minha amiga Já trabalho com pilates há dez anos E o último Mas não menos importante Lucas Sim Pra quem não sabe É meu irmão Ele também tem um canal Aqui no YouTube Ele tá começando aí Com o canal Já tem um ano eu acho Só que Tem hora que ele posta Tem hora que ele para um pouco Tem hora que ele posta de novo Então isso significa Que ele gosta do canal Não desiste Então força aí Com o canal Luquinha Quem quiser ajudar o Luca Procura aí Luca e Sim Meu irmão Ele tá começando a fazer vlogs Mas quando ele começou Com o canal dele Era mais sobre moto de trilha Carro Enfim Só que a gente vai mudando Conteúdo sempre Né gente Ele perguntou Vai fazer projeto 90 dias? Ah inclusive Ele perguntou isso Porque ele começou Lá no canal dele Um projeto de 90 dias Então se você quer emagrecer Quer ter dicas Enfim Segue lá o Luquinha E se eu vou fazer projeto 90 dias Luca? No momento Não É Eu comecei Né O foco De Ter boas escolhas De comer mais saudável De cuidar mais de mim Mas não que eu botei Assim prazo Ah 90 dias Por exemplo Eu já fiz o projeto Dupla em ação Que foi 6 meses Junto com a minha amiga Bruna Inclusive tem uma playlist Aqui no meu canal Eu vou deixar aqui nos comentários A gente fez 6 meses Gente Comendo saudável E fazendo treino Todo dia Treino em casa E assim Era uma quinta-feira Um vídeo no meu canal Uma quinta-feira Um vídeo no canal dela E assim ia Infelizmente a Bruna Já abandonou o canal dela Ela tem um bebê Coisa mais linda Amiguinho do Rian Já tem um aninho E com a vida corrida Né gente Trabalha fora Tem casa Tem marido Tem filha Enfim Ela acabou abandonando O canal dela Mas eu gosto muito Dessa minha amiga Um beijo Então eu fiz o projeto Dupla em ação Por 6 meses Com a Bruna Antes de engravidar Depois ela engravidou Depois eu engravidei E agora o Luquinha Tá perguntando Se eu vou fazer o projeto 90 dias No momento não No momento Tô fazendo boas escolhas E a meta De fazer uma atividade física Voltei pro Pilates Mas faz 3 semanas Que eu consigo fazer 1 Pilates na semana Mas a minha meta Agora a partir dessa semana Começar pelo menos 2 vezes na semana Porque o Pilates Faz muito bem E tá fazendo muito bem Pra mim gente Porque como é um amamento Sentada na cama De madrugada 2, 3 vezes na madrugada Eu ando sentindo Uma dor no quadril Uma dor nas costas Então o Pilates É muito, 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 muito bom Eu fiz Pilates Quinta-feira Inclusive é esse vídeo Já tá postado aqui No meu canal Pilates no Reforma Eu fiz aquela aula ali Claro que eu acelerei o vídeo Pra não ficar tão longo Mas gente Foi muito bom Eu fiz a aula quinta Sexta, sábado, domingo Hoje é segunda-feira Faz 4 dias Que eu não sinto dor No meu quadril E nem nas costas Na hora de amamentar Então assim É muito bom Pilates Se você pode Investir aí no Pilates Se você gosta Continua Porque, olha É muito bom mesmo Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tô muito feliz Por todas essas perguntas E assim Foi bem legal Teve perguntas sobre Sobre o trabalho A volta do trabalho Teve pergunta pessoal De curiosidade Teve perguntas sobre saúde Foco E perguntas sobre a maternidade Então assim Eu achei que foi bem variado Tem um pouquinho de cada coisa Pra você que tá chegando aí No meu canal agora E já Através dessas perguntas Dessas respostas Você acaba me conhecendo Um pouquinho mais Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Aumento Aumento